Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Turmalina. Os mandados de busca, apreensão e de prisão tinham o alvo pré-definido e na casa foram apreendidos pedras de craque, dinheiro, pássaros da fauna silvestre. O tenente Alisson Silva gravou um vídeo. A operação contou com a participação de vários policiais militares do 6º Batalhão, integrantes do GEPA, Tático Móvel, da ROCA, além do apoio também dos militares da Polícia de Meio Ambiente e integrantes do Ministério Público. A operação teve o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão contra infratores ligados a gangues que atuam na região do bairro Turmalina e teve como resultado a prisão de dois desses infratores pelo crime de tráfico de drogas, apreensão de craque, maconha, cocaína, uma certa quantia em dinheiro e também foram constatados crimes ambientais relacionados a manter em cativeiro pássaros da fauna silvestre e as providências foram adotadas pela Polícia de Meio Ambiente. Os dois conduzidos já têm registros policiais pregressos pela prática de crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, posse ilegal de arma e envolvimento também em crimes de homicídio. A nossa intenção é um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e o Ministério Público. O nosso objetivo sempre é gerar maior sensação de segurança para a comunidade e retirar os infratores de circulação.